Amigos e amigas de Rio Acima, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Jair Paz, o Pio 77123. O Jair é parceiro do meu mandato desde 2010, quando fui candidato pela primeira vez. Mas também já era parceiro quando fui presidente da EMATER, buscando projetos importantes para apoiar o desenvolvimento de Rio Acima. Agora, para continuarmos essa parceria e fortalecer a gestão da Dorinha com o João Morgon, eu peço seu apoio. Vereador Jair Paz, o Pio 77123, Prefeita Dorinha 77. Vamos juntos!